E aí pessoal, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho sobre formação de acordes pra vocês e eu vou pegar um exemplo do acorde de sol maior, certo? Eu não sei se todo mundo sabe, tá tocando cabaquinho o desenho do acorde que eu vou explicar é esse desenho aqui, ó dedo uma segunda, vai subindo aqui meu mindinho na mesma casa, certo? Esse é o desenho do acorde de sol, beleza? Como é que eu sei quais são as notas que estão nessas notas nesse acorde aqui? Eu vou fazer primeiro essa análise das notas e a gente vai reconhecer que ele faz parte de uma série de notas que vem em terças por exemplo, se eu tenho dó a terça de dó, dó, ré a segunda terça, mi terça de mi, mi, né? terça de mi, mi, fá, sol, certo? Então, seguindo essa ordem a terça de sol vai ser sol, lá si, terça e uma terça pra frente, si, dó, ré então as notas que eu tenho que tocar no acorde de sol são sol, a terça dele, si e mais uma terça pra frente, ré sol, si e ré olha só que legal essa corda aqui, essa primeira corda chama ré, né? olha aqui, ré, ré sustenido mi, fá, fá sustenido sol essa é a primeira nota que eu bato quando eu monto o meu acorde sol aqui essa corda de baixo aqui se chama sol, certo? olha só sol, sol sustenido lá, lá sustenido si é a segunda nota que eu vejo aqui no meu braço corda de baixo si chama si então si dó dó sustenido ré então olha só sol si e ré a corda de baixo se chama ré também então se aqui na corda ré grave o sol tá aqui na corda aguda o sol tá aqui também então esse desenho eu estou dispondo as três notas da seguinte forma sol si e ré né? então eu tenho primeiro grau terceiro grau e quinto grau tá aqui é assim que você vai começar a fazer a distribuição das notas e pelo menos começar a reconhecer e compreender os acordes que você tá fazendo tenta entender faça como um exercício o acorde de ré maior né? tenta visualizar onde tá o primeiro grau o terceiro grau e o quinto só uma dica ré mi fá sol lá ré fá lá são essas notas que você vai trabalhar valeu um abraço